Oi gente, cá estou eu com mais uma extensão do Manual da Noiva que é quando eu disse que quando completasse três manuais eu ia vir responder algumas perguntas que vocês sempre deixam no Manual da Noiva, passaram-se quatro estão um pouquinho atrasadas, mas cá estou para responder as principais perguntas. Eu não vou citar o nome eu peguei as perguntas mais relevantes, que mais foram repetidas e algumas foram tão legais que não foram nem perguntas, sugestões que estão todas anotadas no meu caderninho para os próximos manuais da noiva inclusive se você tem ideia, sugestões, pedidas pode deixar nos comentários que eu estou lendo todos para fazer o vídeo uma pergunta que foi feita bastante foi o que eu achava sobre casar e não ter casa aquela velha frase, quem casa quer casa, né gente? mas isso não quer dizer que pagar um aluguel não é ter uma casa pelo contrário, se Deus tem te dar de saúde, abençoado pagar um aluguel se você tem condição se você e seu esposo tem futuro esposo tem condição de pagar um aluguel, gente? Se joga é o começo a gente sabe que uma casa a gente constrói um tijolinho de cada vez mas eu volto a repetir, gente, é importante vocês terem no cantinho de vocês quando eu digo de vocês, só vocês não morar com sogra, não morar com tia, primo, irmão enfim, morar vocês e eu falo muito disso naquele vídeo cinco coisas que podem estragar qualquer casamento e essa é uma delas que eu dou muita ênfase aqui então eu vou deixar na descrição desse vídeo se você ainda não viu esse vídeo corre lá para ver, vai estar aqui no link da descrição outra pergunta que eu recebi bastante foi móveis comprar ou não comprar? se você decidiu que vai casar na igreja de noiva eu sugiro que vocês não comprem de imediato mas que também não pense a possibilidade de não comprar ou seja, ah, não, vou casar, vou ganhar tudo nem sempre acontece acontece de ganhar tudo? a maioria das vezes, acontece espera para ver o que você vai ganhar aquilo que você não vai ganhar aquilo que você pode ganhar repetido e pode trocar, pode juntar enfim, espera para ver mais uma dica muito importante sobre móveis que eu tenho que dar para vocês que aconteceu comigo, experiência própria se alguém pedir para vocês algum padrinho falar escolhe um móvel lá na loja de tanto preço sugiro que vocês sempre escolham móveis pequenos se vocês não tiverem a casa própria de vocês se vocês forem morar de aluguel a casa é enorme, ótimo mas as vezes você troca de casa depois e a casa pequena fica metade dos móveis lá fora, né? então, uma terceira pergunta que foi pedida mais de uma vez Elaine, você não falou você não respondeu a minha pergunta cá estou eu respondendo inclusive essa pergunta vai ser o tema desse vídeo que é assim Elaine, sou evangélica tenho parentes que não são evangélicos que não tenho os mesmos costumes que eu tenho mas que serão convidados para o meu casamento sobre bebida, festa o que eu faço em relação a isso? perguntou só isso mas essa é a primeira pergunta que eu vou responder olha, você como cristã, evangélica você tem doutrina aí na sua igreja e a doutrina, ela deve ser mantida dentro e fora da igreja então assim, no casamento ela deve sim ser mantida se a sua igreja não bebe bebida alcoólica no casamento não tem porque você servir bebida alcoólica enfim, essas pessoas vão ter que entender que na festa de vocês não vai ter bebida alcoólica que vocês são evangélicos que não tem esse costume que ali, além deles estarão também pessoas da igreja de vocês muito queridas também que compartilham da mesma fé então assim, não é pra deixar de convidar jamais mas, quando eu tô na casa de alguém eu tenho que seguir os preceitos dessa pessoa aquilo que pode, aquilo que não pode a mesma coisa é o casamento elas estarão indo no seu casamento e aí, a mesma coisa se você for no casamento dela certamente ela tem o costume de ter bebida vai ter bebida alcoólica ela vai ter bebida alcoólica outra coisa, ela perguntou também se foi a respeito da música com a dança, DJ porque a gente sabe que casamentos evangélicos não tem ali aquela pista de dança aquele funk de fim de festa ali que anima todo o povo vão ali, já tá quase dormindo o pessoal já se levanta mas, a gente sabe que também muitas igrejas evangélicas a gente mais tem que ver a doutrina da sua igreja tô falando assim a doutrina dos evangélicos em geral que eu conheço que não pode beber que não pode dançar algumas não podem dançar tem igreja que pode dançar que não pode escutar música secular ou que também pode mas não gosta de escutar então assim como no meu casamento não vai ter nada disso não vai ter pista de dança não vai ter funk não vai ter bebida alcoólica eu tenho medo da minha festa ficar chata até diante me perguntou que ideia que eu tinha pra isso pra animar o casamento nesse ponto que a gente volta lá pro comecinho do Banal da Noiva que eu falei sobre convidados que foi o primeiro mas continuei falando nos próximos quem você vai convidar pra sua festa então assim são pessoas queridas realmente porque se você convidar só pessoas que você fala bom dia que você não tem intimidade que não tem um amor por você pode ter certeza a hora que acabar a cerimônia ou acabou de comer é a primeira pessoa que vai sair pela porta fora e tchau mas as pessoas queridas vão ficar ali com você por mais tempo mas ainda assim você quer deixar ali essas pessoas queridas né confortáveis ter ali um entretenimento né então vai algumas dicas pra você primeiro você pode contratar ali uma banda que é uma coisa muito cara né no meu caso tinha mas é porque os meninos eram da minha igreja então assim eles não cobraram nada alguns da banda eram até meus padrinhos de casamento então foi um presente então tinha a banda lá e a pessoa pra cantar então assim pode ser o grupo de louvor da sua igreja que cante diferentes hinos ali diferentes músicas né é claro que música você não vai cantar ali sabor de mel vai cantar ali laureete você não vai cantar ali uns hinos ali meio petogostal né ou do estilo bem religioso mas algumas músicas bonitas ali pode ser músicas românticas gospel que tem muitas muitas bonitas animadas tipo aquela do Paulo César Baruc com a Rebeca lá eu gosto tanto de você e pra sempre essa é uma música gospel romântica e tipo super animada teve um casamento que eu fui que teve ali não uma pista de dança mas um DJ ali que é a segunda opção que eu te dou caso você não tenha ali condição de contratar uma banda e nem tenha uma banda na igreja ali pra te dar de presente você contratar um DJ ou um irmãozinho ou alguém pra ficar lá no som soltando as músicas e colocar ali músicas pra animar e pra isso você tem que escolher uma playlist bem legal eu não sei se você é do tipo que seleciona ali ah não escuto música secular só escuto música gospel se você só escuta música gospel você tem que fazer uma playlist ali de músicas gospel só que animadas um tom ali de festa mesmo agora se você também além de música gospel não tem problemas ali em escutar música secular porque sabe selecionar o tipo de música secular a escutar né porque a gente sabe que tem muita música então coloca uma pessoa ali pra deixar um som ali pra deixar aquele ambiente ali animado as pessoas escutarem a música ali e ficarem mais animadas falando a respeito de música dependendo do tipo ali de música que você vai selecionar se você quer colocar ali música assim ah eu não tenho problema de colocar música secular minha igreja não tem esse problema com música secular contanto que eu saiba distinguir o que é uma letra que ofende e aquela letra que não ofende né porque edificar a gente sabe que nenhuma música secular edifica né então assim mas se pode então coloca um karaokê ali com as músicas selecionadas também né claro que você vai colocar um funk ali ou uma coisa do tipo no seu casamento ali sendo você evangélica né e aí vem a minha terceira dica agora e é uma dica muito legal eu acho muito top uma coisa bem contemporânea bem nova mesmo que é uma cabine de fotos uma cabine fotográfica que você reserva um espaço ali do salão pra fazer uma cabine mas faz uma cabine muito legal assim que você mesmo pode montar e fazer ou contratar alguém pra fazer e pra fazer não é difícil você conseguir ali fechar um espaço um quadrado ali é colocar um uma poltrona cadeiras alguma coisa ali um lençol um pano algum pano ali ao redor ali pra deixar bem fechado é alguém contrata alguém ali paga alguém pra ficar tirando foto a noite toda só que aí nessa cabine você pode colocar um cenário bem legal tem um monte de coisa ali legal pra tirar foto entre elas plaquinhas que você também pode confeccionar inclusive vou fazer um vídeo confeccionando plaquinhas mas é do meu já de revelação aí você pode se inspirar porque vai mudar só o que tá escrito né você pode colocar ali acessórios tipo bigode fica segurando óculos chapéu consegue confeccionar você mesma ou também comprar essas lojas aí de acessórios que é bem baratinho e é isso aí gente eu selecionei essas três perguntas que foram as mais pedidas e essa do casamento e como animar foi uma pergunta que eu achei muito interessante porque não tem muitos vídeos aqui na internet falando sobre isso e eu achei legal compartilhar com vocês algumas sugestões algumas ideias e acima de tudo gente tudo que for fazer seja por obra fazer tudo em nome de Jesus aquilo que vai envergonhar o nome de Jesus vai envergonhar o seu testemunho não faça porque é melhor você agradar a Deus do que querer agradar as pessoas né eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo como eu disse deixe nos comentários sugestões eu já estou aqui anotando as sugestões de vocês os próximos além do convite lá dos padrinhos lembra-se de casamento aí tem gente perguntar como que é fazer um vídeo sobre casar nova né sobre enxoval de casamento montar o seu enxoval que é uma coisa que é muito importante que eu já falei no manual da noiva a importância de montar um enxoval então eu vou fazer gente tá anotado é que eu vou gravando aos poucos pra não ficar um canal só de manual da noiva eu sei que tem um povo ali que só quer manual da noiva mas tem um povo ali que só quer diário de gravidez então assim eu gosto de intercalar entre um e outro porque eu gosto de tudo né gostou? clica em gostei inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito pra ficar ligado nos próximos vídeos fiquem com Deus beijão tchau 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 tchau